Olá, meu nome é Leire, professor de São Paulo, e eu estou terminando aqui o curso de Mediunidade aqui no Salmoção da Conceição. Na verdade, eu vim por uma indicação de uma amiga, porque eu vi a transformação dela. E eu já venho nessa caminhada de busca de autoconhecimento, estudo mecânica quântica, mas aqui é mágico, as coisas estão se transformando, e é uma alegria, e é assim, é muita alegria. Algo que é incrível como meditação, e aqui, você vê portais se abrindo, você vê transformações acontecendo dentro de você, pelo menos comigo, e é só alegria, é só felicidade, eu só tenho a agradecer. E como a minha amiga diz, se você quer transformar sua vida, vem, que esse curso é da sua vida. Gratidão.